Agora, como vocês estão vendo aí, vamos cortar essa daqui. Vai ficar R$1,50, mas vai virar R$1,48. R$1,48, R$1,47, R$1,46, vocês vão entender porquê. Tivemos que comprar mais uma madeira de 1 metro. Essa aqui já tá lixada. Isso aqui é pros pés também, tá? Coloca mais R$12,00 aí na conta. Bom, gente, agora com os dois pés, a parte de baixo no caso, a gente vai fazer esse corte aqui. A gente vai cortar aqui, puxar 2,5 cm, vai cortar essa peça aqui de cima e tirar. Por quê? Porque vai a outra madeira que é uma perna que ela vai entrar aqui. Vai tirar essa parte aqui e 2,5 cm da peça de cima, porque elas vão se encaixar. Então, elas vão meio que agrupar aqui. A gente vai colocar um parafuso entre elas. E aí, ela vai chegar até aqui mais ou menos. Cadê? Aqui, ó. Já tá outra peça marcada, onde vai a outra madeira em cima. Tá? Mas depois eu explico como que a gente vai fazer essa encaixa aqui. Primeiro, vamos cortar aqui e fazer esse encaixe aqui de baixo, tá? O tamanhozinho da peça. Essa peça aqui, ela tem 40 cm daqui até aqui e 40 cm daqui até aqui. Aqui, a gente mediu do tamanho da peça de baixo. Então, depende do tamanho da sua peça. Aqui até aqui tem 5 cm, mais ou menos. Daqui também até aqui tem 5 cm. Ela vai ter um ângulo meio de lado, ó. Tá vendo? Como que é ela? Como ela fica? Por que ela tá cortada aqui desse jeito também? Porque vem outra peça reta em cima. Pra outra peça ficar nivelada em cima. Isso. Ela vai ficar no jeito. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem que cortar aqui também. Cortar aqui em cima, porque vai fazer o encaixe pra encaixar nessa daqui. E ali a mesma coisa. Vai fazer o encaixe pra encaixar nessa aqui. E aí, ela vai ficar mais ou menos assim. Depois dos dois lados cortados, ó. Mais ou menos no meio. A outra, né? Ó. Que é o encaixe da perna. Ela vai vir aqui, ó. Assim. Tá vendo? Certinho. Aí a gente vai parafusar. E aqui é a parte de cima. Que eu já marquei. Depois vai ser cortado também, ó. Vai cortar aqui, cortar aqui. E isso aqui vai ser o encaixe na peça de cima. Vai ver daqui a pouco. Eu só medi aqui, ó. Eu medi 2 cm daqui pra cá. 2 cm daqui pra cá. E aí, aqui em cima. Seria aqui. Eu coloquei 1 cm daqui pra cá. E 1 cm daqui pra cá. O tamanho dessa orelha vai ficar aqui, ó. 3 por 8. Que é esse o tamanho aqui. Esse o tamanho de dentro, tá? Que ela vai encaixada na outra madeira de cima, tá? Que ela vai ficar escondida. Onde a gente vai colocar o parafuso. E eu vou mostrar daqui a pouco também. Todas as perninhas vai ter essa orelha em cima. E esse encaixe embaixo. Faz a marcação. Tudo bonitinho. Pá. E aí, acontece isso, ó. Tã. Entendeu? Vamos colocar os parafusos agora. Aqui embaixo a gente vai colocar um parafuso. Vamos usar esse parafuso pequeno, tá? Vamos colocar aqui que ele vai atravessar. Mas vamos colocar aqui no meio, claro. Só vai precisar de um só, tá? A gente vai fazer os encaixes. Porque a gente tá querendo já fazer a medida pra encaixar essa peça aqui lá em cima. Então vamos encaixar essa aqui primeiro. Pra medir depois. Aqui precisa de arruela, tá gente? Tem um cachorro aqui embaixo. Ele é o morador novo daqui da região. Assim que faz o meio, gente. Assim que encontra o meio, na verdade. Olha a gente como ficou. Esse é só um pé. E deu muito trabalho. A gente vai fazer a mesma coisa que tá fazendo esse aqui no outro. Mas primeiro a gente vai colocar os encaixes aqui de cima, né? Esses aqui. Olha aí, gente. Gente, essa é uma perna. Olha só a perna da cama. Que incrível. Aí lá no encaixe, a gente pode colocar... Nossa, quase vomitei. A gente pode colocar um parafuso aqui. Se a gente quiser. Se a gente não quiser, não precisa. Mas eu vou colocar um parafuso aqui. E um parafuso aqui também. Porque aí vai ficar bem firme. É isso, gente. Já vamos fazer a próxima perninha. Para ficar bonitinho e fazer todos os encaixes certinhos. Tá? E depois envernizar, claro. Então, vamos lá. Esses parafusos aqui, ó Vai nas laterais da cama, tá? Vai ali Esse aqui vai aqui também, ó Atravessa até lá embaixo E aí a gente coloca um parafuso e arruela Pra prender e fixar essa parte de cima Estamos tentando medir aonde vamos colocar Mas vai ser mais ou menos assim, ó Ela vai vir aqui Ela não vai vazar aqui desse lado Vai fazer um corte aqui assim pra cá, né? E aí ela encaixa aqui Só que um pouco abaixo E aí ela só encosta aqui Mas tá difícil A gente marcou a tarefa de cabeça pra baixo, tá? A gente colocou ela em pé assim pra fazer as marcações embaixo Vai cortar esse tampão aqui Vai ficar só isso aqui Vai arrancar esse tampão E aí ela vem encaixada aqui embaixo, aqui assim Vamos para os cortes Que daqui a pouco vocês vão entender, né? Comemos 5 centímetros pra cima E 4,5 pro lado Então ficou 5 por 4 O buraco Aí encaixou a madeira Ela não vem até aqui Ela não vem até aqui Pode ver que ela Ela não vai até o final da madeira Ela para Faltando 1 centímetro Fizemos isso nas 4 pontas Olha só como ela está Tá? Oh Da hora, hein? Quase finalizada Agora vamos colocar um parafuso aqui Que atravessa as duas E sai aqui embaixo Pra dar mais uma firmeza Uma barra de rosca de 1 metro Deu pra fazer Quatro parafusos de Vinte e quatro centímetros Vinte e quatro, vinte e cinco centímetros Vai aqui No meio, no caso E aí ela vai com duas porcas E duas arruelas Não sei se existe Esse tamanho de parafuso Mas a gente não achou e tivemos que fazer E olha o que já fizemos Para colocar aquela grade Que vai embaixo do colchão É o estrado, né? A gente pegou aquela ripa lá que eu comprei, lembra? Ela desceu um pouco Desceu dois centímetros aqui Para ir essa madeira aqui de apoio A gente vai parafusar A gente colocou essa madeira aqui no meio Para dar uma sustentação, né? Por isso que ela é de ponta a ponta Por quê? Porque a gente pegou Essa aqui, esse estrado aqui Que é de uma cama velha, né? A gente falou assim Ah, vamos usar, né? Por quê? Por que não? Segura aí, amor Ai, meu Deus do céu Isso Para ela ficar assim, ó Ela vai ficar nivelada aqui, ó Porque aqui desceu dois centímetros, lembra? Aí aquilo ali tem dois centímetros de altura Ficou nivelado, ó Bonitinho Aí fica tranquilo Esses buracos aí a gente vai fazer Mas eu vou mostrar daqui a pouco O que a gente vai fazer para tampar esses buracos aí Claro que se colocar o colchão Você não vai cair aqui, né? Mas a gente vai colocar um suporte Só para, né? Só para não jogar esse estrado fora E não precisar desmontar ele também Olha o que fizemos para resolver aqueles buracos A gente pegou isso aqui Que é folha de MDF Do guarda-roupa E colocamos aqui Ah, Jeff, mas isso aí é mole Isso aí é mole Isso vai cair Não, gente A gente já testou E não Não caiu Não afundou O buraco ali Tampou real mesmo Tá tipo Tá mole É, fica mole Fica mole aqui Mas não tem nenhum perigo De se afundar e morrer lá embaixo Não E a gente vai fazer daqui a pouco o teste Para saber se ela tomba para o lado Ou não Então fica aí para você saber Porque agora a gente só vai Invernizar tudo E show Né? Show, show E para fazer aquele acabamento perfeito É, tá vendo que tem um parafuso aqui, né? Aquele parafuso vai lá embaixo, né? Ele tá aqui embaixo Aqui, ó Aqui, ó A gente vai cortar ele aqui E isso aqui vai sumir Como? Vou mostrar daqui a pouco A gente fez um buraco Em volta Colocou ele, ó E ele some Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer Vai fazer uma massinha Com pó de madeira mesmo Com cola Colocar aqui em cima Lixar E invernizar Aí vai ficar show, show Você vai ver daqui a pouco Como vai ficar E olha como fica Aí agora é só passar uma lixinha fina Para deixar nivelado E passar o verniz Finalmente Terminamos Gente, deu muito trabalho Mas valeu a pena Valeu a pena pelo preço Que economizamos Sim, exatamente Calma aí Antes da gente mostrar para vocês Vamos a algumas dicas, tá? Primeira dica Peça ajuda a alguém profissional Ou alguém que saiba mexer Com equipamentos perigosos Jorge No nosso caso Eu pedi a ajuda do meu pai Que ele já manja disso Ele nunca fez uma cama dessa Pedi a ajuda dele E a gente conseguiu fazer Essa cama Que ficou incrível Vamos fazer o teste, tá? Ah, mas Ela tomba para o lado Ela tomba para o lado Vai tombar Gente Vocês não tem noção Que ela não tomba para o lado Não, não vai cair E sobre a cor da cama Vai dar a sua preferência Verniz da cor que você quiser Tem o incolor também Que você deixa a cor da madeira natural Tem o embuia E o outro no limpo Vamos parar de enrolar aqui E mostrar como é para vocês, né? Mas antes Gente Gente, não esqueça Curte aí Por favor Comenta Compartilha Porque esse aqui é um projeto muito novo E no próximo episódio Vamos pintar as paredes dessa casa Dessa casa Nossa Desse quarto Vamos pintar as paredes, tá? Então fica aí Porque o próximo episódio vai ser massa Então compartilha Mostra para a sua família aí Mostra para a sua mãe Ah, mãe, ó Quero reformar meu quarto também, ó Mas é sério Comenta e fala o que você achou Porque a gente quer o seu feedback Por favor, hein? Obrigada E a tua filha não obrigada Já para o comentário Todo mundo fala aí Que a cama vai tombar de lado Vai tombar ela A Letícia está testando agora Está andando na ponta Da cama Quase 60 quilos, hein? Quase 60 quilos E está aí, ó Ela não tomba Ela não é chumbada na parede É só as pernas dela que está aguentando, ó Nada, gente Nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Adiós 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 Obrigado.